Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast, meu nome é Maria Carvalho, eu sou a Natália Rosadas, meu nome é Leandro Rosadas, o tema de hoje é como criar uma equipe de alta performance. Então hoje eu vou fazer sacudir esse negócio, hein? E aí Leandro, o que é uma equipe de alta performance? Tem muitos conceitos para equipe de alta performance, né? Considero uma equipe de alta performance uma equipe que aprende rápido, uma equipe que se desenvolve rápido, uma equipe que dá resposta rápido. Mas eu considero a equipe de alta performance é a equipe que entrega resultado, que entrega meta, que o dono não precisa se preocupar porque o negócio está rodando independente dele. A coisa funciona mesmo quando ele não está olhando. Isso para mim é uma equipe de alta performance. Isso dá para fazer em qualquer nível de loja? Isso dá para fazer em qualquer nível de loja, não é um processo simples de ser implementado porque tem muito mais a ver com cultura organizacional do que com pessoas, somente pessoas. Na verdade o dono da empresa tem que passar a cultura certa, né? Porque na maior parte das vezes ele faz isso errado. Como é que eu crio uma equipe de alta performance? Você falou de cultura? Então, caminho natural para você poder criar uma equipe de alta performance tem alguns, alguma, meio que um passo a passo, né? Primeiro, você tem que começar a contratar certo, né? Então as pessoas normalmente pegam o cara passando na rua e botam para dentro da loja. Isso não funciona. A segunda coisa é que além de você contratar certo, a pessoa quando entrar, ela tem que encontrar um ambiente onde gente boa gosta de trabalhar, porque senão ela não fica. Senão fica o cara ruim, gente boa vai embora. Por exemplo, na maior parte dos supermercados eles valorizam o cara mais antigo. E aí o cara novo que chega performando melhor acaba sendo menos valorizado que o cara que está mais tempo lá. Então isso é injusto. Logo, todo mundo novo que entrar vai embora. Não vai ficar porque ele não está encontrando um ambiente onde ele enxerga que ele pode crescer, que a empresa valoriza as aptidões, as competências dele. Então ele precisa, o empresário, o dono do supermercado precisa montar esse ambiente para que esse cara encontre isso. A gente valoriza quem faz mais, quem entrega mais, quem entrega mais resultado. E não quem tem mais tempo de empresa, porque não é tempo. Antiguidade não é posto, né? Não é a antiguidade que vai fazer você ter a sua loja poder crescer. É a competência das pessoas realizando aquilo ali. E o outro ponto é, antes de você pensar em formar uma equipe de alta performance, você precisa formar uma liderança que crie essa equipe. Porque muitas vezes não é o dono que vai fazer. Alguém vai ter que estar lá no chão da loja executando as coisas para que elas possam funcionar e acontecer. Então o dono precisa não investir tempo na equipe e sim tempo na liderança para que ela monte a equipe junto com ele. Porque ele que vai estar lá no dia a dia. Então a pessoa que vai estar no dia a dia tem que ser a pessoa que tem que formar a equipe e não necessariamente o dono do mercado. Como ela faz isso? A melhor maneira de formar a equipe não é pegando o cara e botando ele dentro de uma sala de treinamento. Por mais que isso também funcione. A formação que dá mais resultado... Mesmo no mercado? Mesmo no mercado. A coisa que mais funciona no mercado é ele dar feedback. Então a pessoa é formada por erro e acerto. Então você vai lá, orienta, você pode pegar e orientar para o cara como ele tem que fazer. Mas o que vai formar o cara é na hora que ele fizer errado você ir lá e ajustar o que ele está fazendo. Não, não é desse jeito, faça assim. Esse produto, tá vendo? Tem uma linha, você tem que puxar um pouco mais para frente. Ó, você não pode esquecer do preço. Ó, a prateleira está suja, tem que limpar antes de fazer. São os feedbacks que vão fazer as pessoas realizar as tarefas do jeito que precisa e não necessariamente outro sistema. Ou seja, uma pessoa dentro da loja tem que... O líder dentro da loja, por isso que eu falei da importância dele, tem que gastar energia e tempo. Uma, duas horas por dia, no mínimo, para formar todo mundo que está aí embaixo. Senão a coisa não anda. Como é que eu sei que essa liderança está formada, está pronta, está apta a dar segmento? Você nunca vai saber. Para falar a verdade, você vai, na maior parte das vezes, dar autonomia para ela, deixar ela errar e ajustar ela. Se você simplesmente não der autonomia, ela vai ficar sempre debaixo da tua asa, dependente de você dar uma ordem, independente de você intervir. E aí ela nunca vai ter iniciativa, não pode ser proativa, ela nunca vai fazer nada. Então você tem que dar autonomia, você tem que orientar ela, dar autonomia. E aí caso ela ergue, você ajusta o erro. Não é para dar uma porrada, não é para dar o cara ir embora. É, ó, você que está errado, faça desse jeito, você que está errado, faça desse jeito, você que está errado, faça... Essa pessoa vai sendo calibrada. Até ela estar fazendo exatamente do jeito que você precisa. Então, dessa maneira é feito. Por exemplo, como é feito hoje aqui no Instituto? Então a gente está contratando um monte de gente. E a gente tem algumas lideranças. Então em vez de eu pegar e tentar atuar em cima de todo mundo, eu vou na liderança, trago a liderança para perto e estou sempre orientando ela. O que você está fazendo? Como você fez isso? Não, não é assim, faz assado. Ó, isso aqui não pode fazer desse jeito, faz assim. Ó, isso aqui do jeito que você está fazendo não vai dar resultado, faz assim, porque eu já fiz desse jeito, vai dar errado. Aí você vai orientando e através de feedback você vai ajustando e fazendo a pessoa realmente virar um bairro profissional. Só que lá na contratação você tem que ter achado pessoas que têm humildade para aprender, senão não vai acontecer nada. E muita gente do supermercado tem muita soberba e aí isso dificulta muito o processo. Por que que tem essa soberba? Eu não sei explicar, mas é uma coisa do segmento. Por exemplo, eu cansei de entrar em loja e o gerente tem uma soberba maior do que, sei lá, eu chego na loja, eu tenho mais dinheiro que o cara, eu sou mais bem sucedido que o cara e não tenho a soberba que o cara tem. Mas ele é assim porque está num posto de liderança? É, porque primeiro ele não foi treinado, o Brasil é patriarcal, então é pai, e o que que é o pai? É o cara que se o filho fizer merda ele esconde, então o Brasil é patriarca. Ao mesmo tempo a gente é autoritário, nosso perfil de liderança é autoritário, eu vou lá e mando, cala a boca que eu estou mandando e você obedece. Então isso é uma característica do perfil do brasileiro, ele é autoritário, ele é patriarcal, então a gente protege os nossos e ao mesmo tempo eu quero dar a ordem como autoridade. Eu estou generalizando, tem pessoas que são diferentes, eu estou falando de um perfil de cultura, óbvio que tem regiões do país diferentes, o pessoal do sul é muito mais rígido, o pessoal do Rio de Janeiro é muito mais flexível, o pessoal de São Paulo é muito mais focado e tem regiões e regiões do país, o pessoal da Paraíba e do Ceará são máquinas de trabalhar, elas têm muito mais resistência, aguentam trabalhar por muito mais tempo do que, por exemplo, o pessoal do Rio. E aí o ponto chave disso daí é você, você como, você precisa saber nivelar a pessoa na hora que ela entra, então se você colocou uma pessoa que tem dificuldade de ser humilde para aprender, aquela pessoa não serve para o varejo, porque no varejo o cara é repositor, mas se der um problema no açougue ele vai dar uma bolinha no açougue e aprende a cortar carne. Se der um problema no açougue ele aprende a repor o açougue, se der um problema no frio ele aprende a cortar o frio, se a gente vai fazer uma virada e a loja está precisando que lave a câmera frigorífica o cara chega junto, se a loja precisa lavar a loja tu está junto, se precisa repor ou descarregar um caminhão porque é urgente que aquela mercadoria vá para a área de venda, o cara vai lá descarregar o caminhão. Pode não ser a função, mas ele tem que estar disposto a, não só a executar tudo o que precise, mas também disposto a aprender, entender. Eu não sei tudo, tem gente que sabe mais do que eu e mesmo que eu ache que o cara não sabe mais do que eu, eu primeiro vou escutar, tentar fazer o que o cara está falando antes de achar que o meu é melhor e que vai funcionar. Porque senão as pessoas nunca aprendem e elas acham que o jeito que ela faz é certo. Por exemplo, muito repositor trabalha num mercado que arruma a loja de um jeito, ele nunca foi orientado de como arrumar, mas ele sempre arrumava daquele jeito. Ele vai para um outro mercado, ele vai tender a arrumar a loja do jeito que ele aprendeu lá atrás, a não ser que alguém vá lá e mande ele fazer diferente. Mas na maior parte das vezes, se alguém vier tentar ensinar ele diferente, ele vai querer dizer que o jeito anterior que ele fazia era que funcionava. Sim. Porque a experiência anterior é essa. A falta de humildade é abaixa a cabeça e aprende e faça diferente. Se a orientação nova for pior, você volta para a antiga, mas você aprendeu que aquela não funciona ou que essa funciona melhor que aquela. Quando você não implementa, você não aprende nada. O problema das pessoas é que elas não aprendem nada. A maioria delas tem soberba. E eu estou falando isso, não são todos, mas muitos profissionais de varejo têm. Principalmente quando o cara começa a assumir cargo de liderança. Na maior parte das vezes, o cara é inseguro e aí ele usa isso para não deixar as pessoas pisarem nele. Então, em vez de ele tentar ser humilde e aprender, ele acha que isso vira uma fraqueza pelo fato de ele estar aprendendo. Então, ele tem que passar por cima disso aí para se tornar um grande líder, aprender e se desenvolver. É, você falou em regiões, né? Uma região de ferir para outra. Só que dentro dessas regiões, aqui no Rio, por exemplo, em grandes redes, tem uma grande rede que tem um tipo de atendimento. Só com relação ao atendimento ao cliente. Tem um tipo de atendimento ao cliente e uma outra grande rede que atende o público mais popular. O atendimento é péssimo. É daí que como um todo. Por causa da cultura da loja. A cultura da loja. Da loja. A loja de público C não cobra as coisas certas, não tem preocupação com isso. Então, se vem de cima a preocupação do chão estar limpo, o chão vai estar limpo. Sim. A rede que atende o público A se preocupa com isso. Sim, preocupa. A rede que atende o público C e D, muitas das vezes, até se preocupa, entende que é importante, mas isso não é uma prioridade. Não sendo prioridade, não é feito. Sim. E cada vez desce, né? É, cada vez, como isso não se torna uma prioridade. Fica pior. Fica pior. E uma vez que você não tem isso como cultura, por exemplo, limpeza não é uma coisa que é uma cultura e deveria em qualquer tipo de loja, em qualquer tamanho, porque loja limpa vende mais. E, gente, é absurdo. Quer ver? Você está bem assistindo, né? Faz o seguinte, dá uma olhada na tua loja e vê se tem teia de aranha no teto. Espero que a carapuça não caia. É só o açougue, né? O açougue, como é que deve estar? Nossa. Então, assim, as pessoas não têm esse cuidado com limpeza. E é cultura, é só cultura. Se o cara entrasse, falando, na hora que o cara entrar, ah, que bom, entrei no emprego, tá, beleza, eu vou fazer. E na primeira, por exemplo, o cara é repositor, na primeira arrumação de gôndola, ele não ter limpado, alguém chegar e falar assim, cara, por que você não limpou? Tem que limpar, toda vez cheirar tem que limpar. A pessoa fala assim, opa, eu tenho que fazer isso. É criança. Se você não orientar a criança, que ela não pode roubar. Se você não orientar a criança, que ela não pode xingar as pessoas. Se você não orientar a criança, que ela tem que respeitar o mais velho, ela vai tratar mal o mais velho, ela vai xingar as pessoas e ela vai roubar. Porque ela não foi orientada lá atrás. O funcionário, quando entra, é quase uma criança. Ele tá ali, cruzão. Você tem que pegar e nivelar ele. É na hora que o gerente não tá olhando, alguém olhar pra ele e falar assim, cara, limpa essa prateleira que você vira e 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 vira, vão te mandar e bora. O gerente não pediu nada, alguém falou. Porque aquilo é uma cultura. É tão aculturado aquilo que as pessoas não, eu não preciso dizer, as pessoas estão ali fazendo. Por exemplo, eu não preciso chegar no instituto pra dizer que a gente tem que bater meta, que tem uma meta normalmente absurda. Porque todo mundo tá acostumado a me escutar falando disso. Então é aculturado. O próximo que entrar, eu falo assim, cara, normalmente a meta é muito doida, é muito alta. Por quê? Porque é aculturado isso na empresa. E a maior parte das empresas não se preocupa com isso. Então o que ela faz? Ela não define uma cultura. Ela deixa o troço à moda de qualquer jeito. E aí a cultura que vai ser implementada é a cultura dos líderes que vão estar nela. Então se o líder é preguiçoso, o cara vai ser. Se o líder não tem disciplina, o cara não vai ter. Se o líder não liga pra limpeza, a empresa não vai ser limpa. E aquela pessoa vai entender que aquilo não é uma prioridade. E entender não é só falar, não. Entender é atitude. A pessoa entra, ela sai copiando quem tá lá. Tanto é que se você pegar uma empresa, aos poucos ela vira um grande coletivo. Vira um grupo, como se fosse um exército. Então elas vão estar falando a mesma coisa, vão ser as mesmas piadas, vão estar comendo paz, a mesma coisa. As pessoas vão virando um negócio. Então o que você faz? Você define qual o negócio pra que as pessoas vejam o que você quer e não qualquer coisa. Porque senão elas viram qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu chego numa loja e eu vejo que a loja tem furto por muitos lugares, é porque alguém não definiu isso. E na maior parte da vez você tem que mandar todo mundo embora. Por exemplo, eu chego no Açoe e encontrei por algum motivo alguma suspeita de furto, na maior parte da vez eu tenho que mandar todo mundo embora. Porque a cultura toda do Açoe tá errada. Eu tenho que trazer todo mundo novo. E quando eu trouxer aos caras, trouxeram uma cultura nova. Senão não funciona. Então, e a culpa é do açougueiro lá? Não. A empresa errou. A empresa já tinha que ter isso preparado pra deixar a pessoa poder receber. E normalmente não está. Então, ela tem que definir o que a gente aceita e o que a gente não aceita. O que a gente tá disposto ou não tá? Aonde vai olhar a prioridade? Aonde vai olhar o que tem que ser feito? Por exemplo, aqui no Instituto, a Natália, ela cobra todo mundo de mandar um relatório pra ela todo dia. Eu não ligo pra isso. Você, provavelmente, não sei se também liga muito pra isso. Mas você cobra. Mas ela cobra, se o cara não mandar o relatório pra ela, eu não sei nem se ela olhou o relatório. Mas se o cara não mandar, ele vai tomar uma porrada. E aí o que acontece? Se ela não estiver aqui, o cara não mandar, alguém vai falar assim, cara, se você não mandar o relatório vai dar merda, manda do celular mesmo, mas manda. Isso é cultura implementada. Como é que eu implemento cultura? Forçando. É igual o hábito. Como é que eu faço uma pessoa a ler todo dia? Ela tem que parar e ler todo dia. Todo dia, meio dia, eu vou ler 20 minutos. A pessoa para e deu meio dia. Começa a ler. Vendi 20 e parou. Aí no dia seguinte me deu meio dia. Começa. No dia seguinte parou. Então, você, inclusive, implementa uma cultura pelo fator repetição. Por forçar a repetição daquilo o tempo inteiro. Então, aonde o dono do mercado tem que atuar? Onde o líder tem que atuar para implementar uma cultura? Enforçar que ela seja garantida dia sim, dia também. Porque isso vai mostrando para as pessoas que vocês se importam com isso. E as pessoas tendem a fazer o que você precisa. Sim. Mas esse início. Eu sei que a cultura da empresa é importante. Mas como é que, independente disso que você falou, como é que se encontra gente boa para trabalhar? Eu sei o jeito que a gente faz. Mas o supermercadista faz isso como? Ele precisa, nesse primeiro momento, procurar pessoas que estejam, um, que tenham um mínimo de disciplina. Porque o trabalho no supermercado é a mesma coisa todo dia. Ok? De vez em quando tem um projeto de fazer uma coisa diferente e tal. Mas, normalmente, é a mesma coisa. O cara vai lá e recua a mesma latinha de cerveja todo dia. Então, eu preciso, primeiro, pessoas que aguentem trabalhar a rotina. Pessoas boas de rotina. Porque tem gente que não é bom de rotina. Tem gente que é boa de projeto. Por exemplo, eu sou um cara bom de projeto. Eu não sou um cara bom de rotina. Se você botar para ficar fazendo uma rotina todo dia, dá droga. Eu vou, provavelmente, em algum momento parar de cumprir. A Natália, por exemplo, ela já é boa para caramba de rotina. Ela é boa de pegar e fazer. Ela gosta todo dia. Todo dia. Ela não gosta, não. Mas ela é boa fazendo isso. Então, eu tenho que pegar pessoas que tenham características de fazer todo dia a mesma coisa. De serem boas, de serem estáveis. De ser pessoas que vão executar aquele trabalho todo dia. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é, eu preciso procurar pessoas que têm humildade. Eu preciso procurar pessoas que sejam honestas. A honestidade, você não consegue medir na contratação. Mas eu consigo medir ela no período de experiência. Testar a pessoa e ver qual o nível de honestidade dela. O que ela aceita e o que ela não aceita. O que para ela... E, cara, quando eu falo que as pessoas são desonestas, elas não... As pessoas que são desonestas não olham isso como algo ruim. Para ela, está tudo bem. Para ela ir lá e pegar um sorvete e tomar... Ela não acha que ela está roubando. Para ela, está tudo bem. Como se fosse uma coisa normal. Tá. Uma coisa aceitável. Ok? Ah, eu trabalho aqui. Isso aqui não vai fazer diferença para o dólar. Aí, ele toma um sorvete. E, realmente, ele pensa isso. E, realmente, ele não sai dali com a consciência culpada que ele roubou a empresa e comeu um sorvete. Então, é importante... E aí, você descobre isso testando o cara durante o período de experiência. Se você deixar o cara passar do período de experiência, você vai pagar o dobro da rescisão dele. Então, o cara não pode passar do período de experiência. Então, o segredo é contratar bem, testar muito o cara no período de experiência, para que você tenha um profissional bom depois disso daí. Então, você tem lá o período de contratação para tentar pegar o cara, tentar pegar as pessoas que tenham traços de humildade, que saibam aprender, que sejam pessoas com características de serem bons de rotina, de executar tarefas iguais todos os dias. O cara não vai ficar de saco cheiro, o cara não vai ficar chateado. O cara vai ficar feliz. O cara gosta de fazer aquele negócio todo dia. Beleza. Achei esse cara com essa característica, bota para ele no mercado. Aí, no período de experiência, eu começo a testar as habilidades que eu não consigo descobrir lá. Por exemplo, honestidade, eu tenho que testar o cara, senão eu não vou saber. Sim. Capacidade do cara de liderar, eu vou ter que testar o cara no dia a dia. Ele pode falar que é líder, eu posso enxergar ele como líder, porque fala bem, porque se comunica bem. Mas eu só vou saber mesmo se testar ele no dia a dia, fazendo as tarefas. Eu preciso ver se essa pessoa, ela consegue ser ordenável, ou seja, ela consegue seguir ordem que alguém disser, ela consegue seguir uma direção, ela escuta. Porque na maior parte das vezes, quando um cara de mercado não segue o que foi falado, ele nem escutou. E aí, na contratação, a característica básica é honestidade, disciplina e humildade. Algumas lojas vão ter outras características que são importantes, são os valores que você define normalmente. Mas esses três aqui é muito básico. Vai ter loja que vai querer que o cara tenha iniciativa, vai ter loja que o cara vai querer que o cara se comunique bem, que tenha cuidado com o atendimento do cliente, que seja um bom vendedor. Então, tudo vai depender de cada loja com as suas características. Mas essas três são muito básicas. Toda loja vai ser do cara honesta, humilde e com disciplina. Senão, a coisa não roda. Você falou da contratação, Leandro. Primeiro tem que começar contratando gente boa. Quando eu sei que é o momento de eu demitir a pessoa que é ruim? Eu normalmente, o que eu digo, inclusive passo isso para os gerentes, líderes, eu testo a pessoa antes de mandá-la embora. Na maior parte das vezes, as pessoas são cobradas por algo que não foi passado para elas. Quer dizer que não foi orientado. É, o cara fala assim, arruma lá. Aí tu fala assim, arruma lá. Aí o cara arruma e tu chega assim, pô, fez tudo errado. Mas não vai lá e diz como é que tinha que arrumar. É, ele não disse como tinha que arrumar. E aí o cara não fez do jeito que ele queria, mas ele não orientou. E a pessoa não fez lá. Porque qual é o problema, né? E aí entrando em conceito de liderança. Existem quatro tipos de pessoas. Na maior parte das vezes, o que o líder faz é delegar. Então ele vai lá e delega. Pô, faça isso. Só que eu só posso delegar para um tipo de pessoa. Tem quatro tipos, de maneira bem simplificada. Quatro tipos de pessoa. Uma delas só que eu posso delegar. Que é a pessoa que sabe fazer. Tem conhecimento 100% do trabalho como tem que ser feito. E ao mesmo tempo, ela está muito motivada para fazer. Então ela quer fazer, sabe fazer. Essa pessoa eu posso delegar. Eu tenho uma segunda pessoa. Que é a pessoa que sabe fazer, mas está desmotivada. Se eu delegar para ela, ela não executa. Porque ela desmotivada não vai ter ação. Ela até sabe fazer, mas ela não vai fazer. Porque ela não tem ação. Porque ela está desmotivada. E aí essa pessoa precisa, antes de fazer o negócio, eu preciso dar um pouco de conversa com ela. Tem que conversar com aquela pessoa. Tem que ter um pouco de trato com ela pessoalmente. para entender o que está acontecendo e para ela poder entrar no eixo. Muitas das vezes em mercado, acontece que o cara está com algum problema pessoal em casa. Ou a senhora está com algum problema pessoal em casa. E aí isso ela não conseguiu desvincular uma coisa da outra. E aquilo está impactando o trabalho dela. Então precisa do líder ir lá e entender qual é o problema. tratar, conversar com a pessoa para que ela faça. Então se você só delegar, ela não vai executar. Você tem o terceiro tipo de pessoa. Que é a pessoa que não sabe fazer, mas está muito motivada. Quem é? Normalmente o cara que acabou de entrar. Mas você também tem gente que já está trabalhando há algum tempo, não sabe executar 100% o trabalho. Mas é motivado, quer aprender. Esse cara, você precisa parar e gastar tempo com ele. Treinando. Então se eu delegar para o cara que eu tenho que treinar, ele não vai me entregar o trabalho. E aí eu vou achar que ele é ruim. Mas na verdade não é. A gente estava com um funcionário aqui que eu pedi a cabeça dele para mandar ele embora. E hoje eu fui conversar com ele. Eu falei assim, gente, preciso da informação tal. Não deu 5 segundos e ele falou, é isso aqui Leandro. Aí eu olhei e falei assim, como assim? Esse não era o cara que eu ia mandar embora? Só que não era, ele precisava de treino. Ele não tinha sido treinado. E eu estava delegando coisas para ele. E aí, não funciona. Eu também sou passível de erro como qualquer um. Só que se a gente não coloca esses conceitos na frente, dá problema. Agora, quando o cara, ele é, ele não está motivado e não sabe fazer, aí você me desculpa. Manda embora. Então, eu fiz essa volta para responder a pergunta de quando demitir. Quando você vai demitir? Quando você tem um cara que está desmotivado, ou seja, não está agindo, não tem ação, está desmotivado e não sabe fazer. Então, se esse cara não sabe fazer e está desmotivado, ele não precisa estar na tua empresa. Manda ele embora. Agora, se ele estiver motivado, vale a pena você tentar treinar ele para ele fazer. E se ele sabe fazer e está desmotivado, vale a pena você ter uma conversa com o cara antes de mandar o cara embora. Ele sabe fazer o trabalho. Por que ele não está executando? Vamos conversar com o cara. Vamos entender o que está acontecendo. Mas se mesmo assim ele insistir em não fazer, aí você pode demitir ou não. Mas você sempre tem que tentar dar uma primeira, segunda, quem sabe terceira chance para o cara antes de simplesmente dispensar. Por quê? É muito caro formar um profissional no varejo. Então, é muito caro formar para você simplesmente demitir quando o cara fez um erro, uma falha. É mais fácil você puni-lo, você dar um feedback nele antes de pensar em demitir ele por qualquer motivo. Nossa, Leandro, a gente tem aqui, a gente separou algumas perguntas e tem muita pergunta ainda. E isso é um assunto que eu acho que é muito extenso. Dá para falar muita coisa a respeito disso. E dá para aprender muita coisa ainda. Quer prolongar ou quer fazer uma segunda parte? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu entendo que as pessoas podem ter gostado do vídeo ou simplesmente estão assistindo, escutando isso no nosso podcast. Então, faz o seguinte. Se você realmente gostou desse podcast, assistindo no YouTube ou simplesmente ouvindo isso em todos os meios de podcast que a gente coloca, deixa a sua curtida, comenta, pede. Poxa, faz a segunda versão, continua com o assunto. E aí a gente coloca. Inclusive, eu sugiro que, se vocês quiserem, que vocês coloquem as suas perguntas, as suas dúvidas. No campo de comentário do YouTube, né? É, no campo do YouTube. Porque a gente vai lá e faz o seguinte. A gente pega essas suas perguntas e isso pode ser... A gente pode começar o próximo podcast desse assunto abordando essas perguntas e respondendo essas perguntas. E dessa maneira aprofundada. Porque é um assunto para a gente ficar horas e horas aqui falando sobre time, sobre equipe. Então, se você não fez isso, curta, compartilhe o vídeo. E nos vemos no próximo Rosadas Cash. Valeu!